Alô amigos do Juscelino Show da NET, nós estamos aqui em Tucumã com uma reclamação da Associação dos Estivadores de Tucumã. Esse pessoal, são trabalhadores autônomos e eles vivem de descarregar as cargas que chegam aqui no município de Tucumã. São mais de 10 pais de famílias que trabalham diariamente para tentar o sustento de suas famílias, descarregando as mercadorias que chegam aqui na cidade através de caminhões. Só que eles estão reclamando que os estivadores de Orilândia estão prejudicando ainda mais o trabalho deles, já que as cargas diminuíram devido à pandemia do coronavírus, as cargas diminuíram e os estivadores de Orilândia do Norte estão prejudicando o trabalho deles, vindo de lá descarregar os caminhões aqui. E segundo, o pessoal aqui não pode, né amigo? Isso, não pode. Primeiramente, eu queria pedir a colaboração de cada um de Orilândia, dos estivadores de lá, para tentar ajudar cada um. Cada um tem sua família, cada um tem seus problemas, mas temos que entender que o serviço de lá fica para lá e o serviço daqui fica para cá. Porque quando o pessoal já vem de lá para cá, já vem com um preço mais baixo e não podemos pegar mais a carga porque já combinou e isso está atrasando todo mundo. Então, o que nós faz no dia é o que nós ganha, é o que a gente leva para nossos filhos, para nossa família. E é isso que eu peço para cada um de vocês, que vocês nos ajudem nesse momento, que já está vindo pouca carga para Tucumã e agora, depois dessa pandemia, tem piorado cada dia mais. A gente tem que trabalhar para sobreviver, né? Porque a gente não é salário, a gente não tem salário, a gente não é carteira assinada, a gente paga INSS, a gente tem uma empresa registrada, paga tudo, os IPIs, tudo em equipamento de segurança e isso tem um custo para nós. E precisamos que o pessoal entenda isso, que não venha furar a nossa praça, o nosso ponto de trabalho, porque esse é o nosso ganha-pão. Então, cada um aqui são mais de 15 pessoas trabalhando diariamente com esse trabalho. Tem dia que a gente entra às 7 horas da manhã e sai 8, 10, até 11 horas da noite trabalhando para sobreviver, para manter a nossa família. Então, eu peço que cada um de vocês de Orilândia, de cidades ao redor, que venham, estivadores, que tenham consciência que aqui também há pais de famílias que precisam trabalhar, que precisam do seu mantimento cada dia, né? E é isso que eu peço para vocês, nos ajudem nesse momento e é o que precisamos. Cada um de nós aqui temos mais de 15 pessoas que estão trabalhando aqui, gente. Então, pelo amor de Deus, pense no seu próximo. Vamos ajudar um ao outro, que ajudando um ao outro a gente vai vencer, ok? Tá aí, pessoal. Esse é o desabafo aqui dos estivadores de Tucumã. Essa é uma reclamação que eles fazem direto para a associação dos estivadores lá de Orilândia do Norte. E aí E aí E aí